Meus amigos, grande abraço pra todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Marcanal 25, emissora da organização Arnond Melo, segunda-feira, dia 6 de junho. E você vai ficar por dentro nesses próximos 40 minutos dos principais assuntos do esporte. O futebol em evidência aqui no nosso Canal Esportes, principalmente com a movimentação dos representantes de Alagoas. O CRB representante na Série B, o Asa representante na Série C. Por falar em Asa, ontem o dia foi bastante movimentado em Arapiraca, né? O Asa que empatou com o Salgueirinho 0x0. Depois do jogo, o Jaelson Marcelino, técnico do Asa, falou o que queria e até o que não devia, e acabou sendo demitido pela diretoria, alegando, inclusive, durante esse pronunciamento dele, que irritou a diretoria do Asa, falta de condições estruturais no Alvinego Arapiraquense. Um momento muito difícil no aspecto financeiro do Asa, e você daqui a pouco vai poder acompanhar esses detalhes. Vamos mostrar alguns lances da despedida do CSA na preparação, antes da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, lembrando que o CSA joga no próximo final de semana contra o Parnaíba. E o Murici, que foi o adversário do CSA no Amistoso, também joga contra o Campinense aqui em Alagoas, no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici. Detalhes da primeira partida da seleção brasileira na Copa América Centenária e outros assuntos você vai saber a partir de agora, no canal Esportes, que está apenas começando. Vamos ao rápido intervalo, voltamos já. As mudanças em Alagoas já estão aparecendo. O governo do estado está trabalhando sério e em ritmo acelerado. O que Alagoas tem pressa para mudar. Preparando os alunos para ter uma profissão, com 14 novas escolas em tempo integral e 31 ginásios poliesportivos em construção. 70 escolas em reforma. Com uma nova saúde, focada no bem-estar da população, com uma nova Santa Mônica e as UPAs de Maceió e Maragogi recém-inauguradas. Com a nova segurança, que promoveu a maior redução da violência no país, Maceió deixou de ser a capital mais violenta do Brasil. Com mais obras, como a duplicação da L-101 Norte, a cooperativa Pindorama Bolivar e a recuperação do trecho entre Arapiraca e São Sebastião. Essa é a nova atitude para uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber, se temos ou não, é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. Apoio Organização Arnonde Melo Viva mais, sonhe mais, cresça mais, leia mais, viaje mais, conquiste mais, via mais, leia mais, descubra mais, entenda mais, pense mais, leia mais, crie mais, invente mais, faça mais, leia mais, saiba mais, imagine mais, sinta mais, leia mais, aprenda mais, mude mais, leia mais, seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o Brasil. Legal, agora sim, começando o Canal Esportes na manhã desta segunda-feira. Olha, nós temos muitas notícias para poder repercutir hoje no Canal Esportes. Mas você já sabe, o Canal Esportes apresentado por esse amigo de vocês de segunda a sexta-feira, de 8 às 8h40, com reprises no decorrer da programação da TV Mar Canal 25. O nosso WhatsApp, o WhatsApp diretamente do Departamento de Jornalismo da TV Mar, é o 98107-9872. O e-mail do Canal Esportes é canalsportes.tvmar.tv.br. E o 3377-9097 é o número da TV Mar Canal 25. Você liga e vai interagir diretamente com a produção do programa. A TV Mar, emissora da organização Arnond Mello, também disponibiliza seus vídeos, os programas na íntegra, através do YouTube. Basta você também dar um clique em joinha no canal TV Mar, e vai poder acompanhar todos os programas da nossa grade, na íntegra, sem cortes, e vai poder ficar bem informado. Tudo isso no final do dia, todos os programas que a TV Mar Canal 25 exibe ao vivo para os assinantes da NET. E para quem está nos assistindo pelo portal gazetaweb.com, você vai poder acompanhar também através do nosso canal no YouTube, tá certo? E claro, o aplicativo TV Mar também dá para você uma possibilidade de você acompanhar a nossa programação na palma de sua mão, através do seu smartphone. Então você baixa esse aplicativo, TV Mar, apenas o nome do aplicativo, e vai poder também receber esse amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25, emissora genuinamente alagoana, traz todos os dias para você, telespectador, que é a nossa maior razão de existência. Vamos começar o programa de hoje. A seleção brasileira realizou um amistoso morno no último sábado, na madrugada de sábado para domingo. O jogo começou às 11 da noite, por causa dos padrões em termos de horário, no continente, nos Estados Unidos. E isso fez com que a partida entrasse às primeiras horas do domingo. O amistoso foi ruim, mas depois do jogo, os atletas brasileiros falaram a respeito do desempenho da seleção brasileira, que frustrou muita gente. O pessoal achou que o Brasil iria vencer o Equador com facilidade. E não foi isso que aconteceu. Vamos ver. A gente sabia da dificuldade que ia enfrentar aqui hoje. O Equador tem muito bem nas eliminatórias. É um time que se conhece muito bem. Mas eu creio que a minha análise, o Brasil teve coisas positivas, muitas coisas positivas. E é isso que a gente tem que valorizar e manter. Claro que a gente tem sempre que crescer. E em nenhuma competição a gente vai estar buscando isso. Senão, geralmente, se a gente vai procurar corrigir aquelas pequenas falhas e os próximos jogos para sair vencedor. Um jogo muito movimentado, um jogo muito bom. As duas equipes com jogadores muito rápidos, procurando o gol o tempo todo. Um jogo laicar. Mas eu acho que o Brasil se comportou muito bem. Acho que a gente teve atitude muito boa no jogo, de posse de bola, de sair jogando, de controlar o jogo também. Acho que faltou apenas marcar o gol mesmo. A gente teve algumas oportunidades e não matamos, não fizemos o gol. Eu entrei ali, nos minutos que eu estive em campo, procurei fazer o que eu sei fazer de melhor. Acelerar o jogo, puxar em diagonal. Tive a oportunidade de quase acabei marcando. Mas acho que foi um bom jogo. Acho que a gente está no caminho certo. Continuar trabalhando, que se Deus quiser, no próximo jogo a gente vai conseguir a vitória. Agora já passou a ansiedade da estreia. Tem que ter aquela ansiedade da estreia. Agora é tranquilizar um pouquinho mais. Cabeça mais lugar, mais fria. E partir para o próximo jogo. O jogo já passou. A gente tem que sair de cabeça erguida, porque a gente fez uma boa partida. Não ganhamos, mas fizemos uma boa partida. Temos algumas coisas para melhorar, sim. Mas acho que se a gente continuar com essa mesma pegada, ajustar algumas coisinhas, a gente pode sair com a vitória no próximo jogo. Pois é. Está aí então o desempenho e a palavra dos jogadores Marquinhos e do Lucas, que são jogadores do Paris Saint-Germain, a respeito desse 0x0. Um 0x0 frustrante, para ser bem sincero, desse Brasil com o Equador, pela Copa América Centenária, que está sendo realizada nos Estados Unidos. O detalhe é que o Brasil volta a atuar neste meio de semana, vai pegar um adversário teoricamente mais fraco e que tem possibilidade de vencer. Vamos dar uma olhadinha então na situação de momento, os resultados dessa primeira rodada. A maioria dos grupos já, com toda a movimentação feita, pelo menos dos quatro grupos desta Copa América, três, esse grupo já conseguiu, três grupos encerraram a primeira rodada da competição. Nós vamos dar uma olhadinha então nos resultados das partidas realizadas desde a última sexta-feira. Os Estados Unidos acabou perdendo para o Equador pelo placar de 2x0. O Rames Rodrigues fez um dos gols da equipe da seleção colombiana. O Zapata, zagueiro, também fez. E aí decretou essa vitória pelo placar de 2x0. A Costa Rica ficou no empate em 0x0 com o Paraguai. Jogos do grupo A desta Copa América. No grupo B, o Brasil, que vai voltar a jogar contra o Haiti na próxima quarta-feira. O Brasil jogou nessa primeira rodada, enfrentou aí na primeira rodada o Equador e ficou no empate em 0x0. E o Haiti perdeu para o Peru. O gol do Peru foi marcado por Paolo Guerreiro, jogador do Flamengo. O Peru venceu pelo placar de 1x0. No grupo C, jogos da primeira rodada. Jogos realizados ontem. A Venezuela venceu a Jamaica pelo placar de 1x0. E o México derrotou o Uruguai pelo placar de 3x1. Nesta segunda-feira, nós teremos aí a primeira rodada do grupo D. O Panamá enfrentando a Bolívia. E a Argentina jogando contra o Chile. Duelo de muita tradição nesta primeira rodada da Copa América Centenário. Lembrando que o Brasil joga contra o Haiti na segunda rodada. E você vai poder acompanhar todos os detalhes aqui nos próximos programas. Gols bonitos no futebol internacional sempre ganha destaque aqui no Canal Esportes. Vamos ver. E a Jax, quando se trata de gol bonito, aí todo mundo gosta também, né? De que a coisa apareça. Essa partida aí é considerada a partida beneficente que foi realizada no final de semana. O Tuelo aí que envolveu a presença aí de ex-jogadores também. Alguns momentos do jogo. Você acompanhando aqui no Canal Esportes. Já já nós vamos mostrar os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Da Série B, é o gol do Figo aí. O Figo fez história com a camiseta do Real. Real Madrid empatando o jogo. O português Luiz Figo, um dos grandes nomes, né? No finalzinho da década de 90, com a camisa do Real Madrid. A jogada trabalhada. Você observa que o ritmo é lento, porque alguns jogadores, inclusive, já pararam de jogar. Figo estava ali, o Raul também. Só fera, né? Eu posso dizer, acompanhei muitos deles. Esse sim. São os momentos dessa partida beneficente que foi realizada no último final de semana. Entre Real Madrid e Ajax. Muitos ex-jogadores aí em campo. Terceiro gol do Real Madrid aí. Esse toque leve na saída do goleiro. Você lembra do Guia Azul, volante argentino, que jogou aqui no Brasil pelo Internacional e jogou no Vasco da Gama? Saiu no início da temporada, né? O Guia Azul entrou para a história. Fez ontem um gol em cima de um time que também tem história, tem raízes, tem informação no esporte ligada ao futebol alagoano. O Tadieres, que foi a equipe que o CSA enfrentou na decisão da Copa Comembol. Nós vamos dar uma olhadinha nessa matéria do Globosport.com, que dá destaque ao gol do Guia Azul, que faz golaço aos 49, 49 minutos do segundo tempo, e garantiu o acesso do Tadieres à elite da Argentina, né? Foi pela Série B do Campeonato Argentino. Ex-volante de Inter e Vasco acertou um chute muito feliz nos acréscimos e fez esse gol. Isso aí é o momento do chute que o Guia Azul, experiente, volante, conseguiu colocar aí a equipe de Córdoba na primeira divisão do futebol argentino na próxima temporada. Continua fazendo história, né? A equipe do Tadieres e o Guia Azul, para ser mais preciso. O volante que atua hoje voltou para o seu país, mas é muito querido, principalmente pela torcida do Vasco da Gama, clube que ele atuou por duas temporadas e acabou criando a identificação. Foi campeão carioca ano passado com a cabeça do Vasco, acabou sendo rebaixado para a Série B com o Vasco no ano passado também e esse ano voltou para o futebol argentino. Ontem tivemos Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e você, daqui a pouco, no próximo bloco, vai acompanhar os gols das principais partidas. Antes, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. As mudanças em Alagoas já estão aparecendo. Governo do Estado está trabalhando sério e em ritmo acelerado. Porque Alagoas tem pressa para mudar. Preparando os alunos para ter uma profissão, com 14 novas escolas em tempo integral e 31 ginásios poliesportivos em construção. 70 escolas em reforma. Com uma nova saúde, focada no bem-estar da população. Com uma nova Santa Mônica e as UPAs de Maceió e Maragogi recém-inauguradas. Com a nova segurança, que promoveu a maior redução da violência no país, Maceió deixou de ser a capital mais violenta do Brasil. Com mais obras, como a duplicação da L-101 Norte, a cooperativa Pindorama Bolivar e a recuperação do trecho entre Arapiraca e São Sebastião. Essa é a nova atitude. Por uma nova Alagoas. Trabalhando sério. A gente chega lá. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem. Estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. Apoio. Organização Arnonde Melo. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. E o Brasil cresce. O Brasil cresce. Mas o Brasil cresce. O Brasil cresce. Acorda mais. O Brasil cresce. O Brasil cresce. Beleza, estamos de volta aqui com o Canal Esportes na manhã desta segunda-feira e você daqui a pouco vai poder acompanhar os detalhes da derrota do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu os 47 minutos do segundo tempo para o Havaí. Estava empatando o jogo, mas acabou permitindo a vitória do time da casa e o CSA que fez um amistoso morno, mas venceu a equipe do Muricy no último final de semana. Tá certo? Vamos falar da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos muitos jogos sendo realizados ontem e nós vamos começar do final. A última partida que fechou essa rodada de número 6 foi realizada no Mineirão. O duelo entre Cruzeiro e São Paulo e o São Paulo venceu por 1 a 0. Vamos ver o gol do Ítalo, o Alagoano Ítalo, que fez um gol bonito. Filho do Gil, bora aqui, olha, na Jatiuca. Pois é, vamos dar uma olhadinha então, vamos ver. O Ítalo quer nada mais, nada menos do que substituto do Paulo Henrique Ganso. Olha ele aí. Belo gol do Gil. Um abraço pro Ítalo, um abraço pro Gil, né, rapaz? Pai do Ítalo tá feliz pra caramba, né? Feliz a beça com o desempenho do filho dele. Esse belo gol, o gol de virada, o gol que deu a vitória do São Paulo pelo placar de 1 a 0. São Paulo que suportou uma pressão monstra, né, na equipe do Cruzeiro. Jogando em casa, o Cruzeiro foi vaiado depois da partida. Tivemos na sequência também de jogos realizados durante este final de semana. Essa é a partida do Grêmio, por gentileza, José. É só ir informando aí, tá, os jogos pra que a gente possa organizar a casa. O gol do Grêmio saiu também no finalzinho, aos 49 minutos do segundo tempo. Mas foi um golaço. Vamos ver o gol do Luan. Gol da vitória do Grêmio pelo placar de 1 a 0. Depois do corte da defesa, olha que belo gol aí. Olha que belo gol do Luan. Gol muito bonito, né, um gol que foi aos 49 minutos do segundo tempo. Partida já praticamente definida com 0 a 0. E o Luan acerta um chutaço desse de fora da área. Um dos gols mais bonitos da rodada, tá certo? Um dos gols mais bonitos mesmo dessa rodada de número 6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda ontem nós tivemos outro... Pois é, tivemos outros jogos agora. Agora o negócio tá limpinho, hein, bicho? Brincadeira. Pois é, vamos dar uma olhadinha então, rapaz. O Atlético, né, jogou, né? Vamos ver aí como é que foi o gol dessa partida. Antes, claro, lembrando que você daqui a pouco vai poder acompanhar... É... Vai poder acompanhar os detalhes do jogo do CRB e também a partida do Asa na Série C, o amistoso do CSA. Um jogo de muitos gols na Ilha do Retiro. Atlético Mineiro, esporte. Ou melhor, esporte, time da casa contra o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada nos gols. Oito gols nesta partida. Não é futsal, mas eu estou falando de um placar de futsal mesmo. 4x4 foi o resultado do jogo. Vamos ver. Primeiro gol do jogo. O Atlético. Júnior Russo, aos 22 minutos do primeiro tempo, fez 1x0 pro Atlético Mineiro. O esporte empatou com o Riccieli, aos 26. Esse chute de fora da área, no canto do goleiro Vitor. O Robinho, de pênalti, aos 30, colocou o Atlético Mineiro em vantagem. Depois, o jogador Patrick, aos 42, fez mais um gol pro Atlético Mineiro. 4x1. O esporte diminuiu. 4x1, não. 3x1, né? O esporte diminuiu ainda com o Gabriel Xavier, aos 45 minutos do primeiro tempo. De novo, de pênalti. Robinho colocou o Atlético Mineiro ainda mais em vantagem pro intervalo 4x2. E aí, no segundo tempo, o esporte começou a reagir, né? Edmilson. Fez 4x3. E o Diego Souza, nessa cobrança de falta, colocou com a mão, meu irmão. Né? Empatou a partida. Plagiar final 4x4. Esse foi o resultado do jogo, né? Entre esporte e Atlético Mineiro. Reação fantástica mesmo do esporte. Dá uma olhadinha aqui rapidinho no jogo do Flamengo com o Palmeiras, né, rapaz? O Flamengo ontem jogando numa nega rincha em Brasília. Com tudo pra poder conquistar o resultado positivo. Mas, no final, deu Palmeiras. Vamos ver os gols. Primeiro gol da partida, depois dessa lambança do César Martins. Gabriel Jesus, aos 3 minutos do primeiro tempo, fez 1x0. 1x0 pro Palmeiras. Olha a lambança do César Martins. Tentou virar o jogo sem necessidade nenhuma. César Martins, que daqui a pouco você vai ver que foi o protagonista dessa vitória do Palmeiras. Esse golaço do Alan Patrick. Colocou o Flamengo novamente no jogo. Dois minutos depois, aos 5. Alan Patrick empatando a partida. Mas, no finalzinho do jogo, aos 26 minutos, na metade do segundo tempo, essa defesaça do César Martins aí. Meteu a mão na bola, né? A bola tava dentro do gol, praticamente. E aí o pênalti foi marcado. O Jean foi pra bola, cobrou e fechou a conta. Placar final, Palmeiras 2, Flamengo 1. Esse foi o resultado do confronto. O jogo foi realizado ontem no Mané Garrincha. Lembrando que o Maracanã ainda está cedido pra que a equipe, pra que os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro possam ser realizados. Então, a situação do Botafogo é muito ruim no Campeonato Brasileiro da Série A. O time perdeu de novo. Terceira derrota consecutiva do Botafogo. E, querendo ou não, isso acaba sendo reflexo de um time que não conseguiu fazer um investimento pra disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tá muito endividado. E aí, o que nós recebemos de informação é que o dinheiro que chega é pra poder pagar as dívidas e limpar, realmente, algumas pendências. O detalhe é o seguinte, o Botafogo hoje disputa a Série A do Campeonato Brasileiro com um time de Série B. Porque não pôde fazer grande investimento. E agora tá sofrendo muito diante dos adversários. Ontem foi atropelado pelo Santos. Vamos ver os gols. Primeiro gol da partida, marcado por Vitor Bueno, aos 11 minutos. Passa em profundidade, o chapéu a mim do Leirão Tom Leite. 1x0 pro Santos. Foi realizado no Pacaibu. Pra partida das 11 da manhã. Segundo gol do Santos, marcado por Paulinho, aos 35. O Botafogo tá precisando de contratações urgentes. Urgentemente tá precisando de contratação. E aí, no segundo tempo, aos 25 minutos, você ainda tá acompanhando o replay do segundo gol do Santos, no primeiro tempo. No segundo tempo, aos 25 minutos, o Bruno Silva contra. Fez o gol, fechou a conta. Placar final, Santos 3, Botafogo 0. Na situação difícil do Botafogo, eu gosto muito dos clubes carioca. Só tem um clube no Rio de Janeiro que eu não gosto de jeito nenhum, que é o Flamengo. Já disse isso aqui várias vezes. Mesmo assim, mas eu sou, assim, muito fã do futebol carioca e fico triste com essa situação do Botafogo. Querendo ou não, se não tomar uma mudança agora, se não tomar uma medida agora, tentar contratar, vai voltar pra Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aos resultados, então, dessa rodada de número 6 da Série A do Brasileiro. Vamos ver? Dá uma olhadinha nos resultados. Atlético Paranaense 1x0 em cima do Santa Cruz. Corinthians 2x1 em cima do Curitiba. Chapecoense 0, Fluminense 0. Santos 3x0 no Botafogo. América Mineira 1x0 no Figueirense. Vitória 1x0 no Internacional. Flamengo 1, Palmeiras 2. Grêmio 1x0 em cima da Ponte Preta. Com esses resultados, a classificação de momento da Série A é a seguinte. O Grêmio é o primeiro com 13 pontos. Em segundo, o Corinthians com 13. Em terceiro, o Internacional com 13 pontos. Equilíbrio total na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Em quarto, o Palmeiras com 12. O Flamengo é o quinto colocado com 10. Em sexto, o São Paulo com 10. Em sétimo, a Chapecoense com 10 pontos. Em oitavo, o Fluminense com 9. O Santa Cruz é o nono com 8 pontos. Em décimo, a Vitória com 8 pontos. Em décimo primeiro, o Santos com 7. Aí, o bloco das equipes que tem 7 pontos. Santos, décimo primeiro. Décimo segundo, a Ponte Preta. Décimo terceiro, o Atlético Paranaense. Décimo quarto, o Atlético Mineiro. Em décimo quinto, o Figueirense com 6. Décimo sexto, o Esporte com 5 pontos. E aí, a zona de rebaixamento. O América Mineiro também tem 5 pontos. Em décimo oitavo, o Cruzeiro com 5 pontos. Em décimo nono, o Curitiba com 4. E o Lanterna é o Botafogo com apenas 4 pontos. No último sábado, o CRB jogou em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrentou o Havaí. Vamos dar uma olhadinha nos gols dessa partida. Para o Tauã. Ganhou do Olívio o cruzamento. Olha o Romarinho! Gol! Do Havaí! No comecinho do jogo, o Havaí sai na frente aqui na ressacada. Uma bela trama, hein? Cruzamento aí do Tauã. Romarinho veio de trás, escorou com a perna esquerda. Mandou para o gol. Veja a escapada do Tauã. O cruzamento. O Olívio ainda tentou tirar no carrinho. E o Romarinho abrindo o placar para o Havaí aqui na ressacada. Mateus. Bom toque. Gerson Magrão, ele bate bem de longe. A bomba! Gol! Do CRB! Gerson Magrão soltou um canhão de fora da área. Uma bomba. Olha a alegria do torcedor do CRB aqui em Floripa. Ele bate bem e livre de marcação. Fica melhor ainda, né? Tiro cruzado. Não deu para o goleiro Renan. Gerson Magrão deixa tudo igual aos 25 minutos. Primeiro tempo de jogo. Um para o Havaí, um para o CRB. Ainda tinha o Lucas de Sá esperando a bola no rebote. Olha o escanteio. Bola para a área. Está lá dentro. Olha o chute para o gol! Gol! Romarinho! Ele apareceu com o 4 do primeiro tempo. E agora aparecem os 46 minutos do segundo tempo para fazer o gol que pode ser o da vitória. Romarinho encheu o pé. De primeira, um golaço. Um gol importante. O Havaí faz o segundo. O Romarinho com dois dele. Dois para o Havaí, um para o CRB. O Havaí já era superior antes da expulsão errada do Bocão. Foi uma pancada do Romarinho, né, rapaz? Que chutaço de perna esquerda. Um gol muito bonito, por sinal. Vamos dar uma olhada nos próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada acontece toda manhã. Está rodada cheia. Terça-feira de muito futebol. E vamos dar uma olhadinha, então, nesses jogos aqui que formam a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos colocar na tela aí. Vamos ver. Bragantino e Havaí. Jogo das 7h15. Amanhã, o CRB enfrenta o Sampaio Corrêa no estádio Rei Pelé. Criciúma e Brasil de Pelotas. Paraná e Atlético Goianiense. Paissanduí, Náutico, Tupi e Oeste. São jogos das 7h15 da noite. Às 9h30, nós teremos Ceará e Londrina. Goiás e Bahia. Joinville e Vasco. São jogos da Série B. Fechando a rodada, Luverdense e Vila Nova. O último jogo desta rodada de número 7 da Série B do Campeonato Brasileiro. A classificação de momento da Série B é a seguinte. Em primeiro, o Vasco com 16 pontos. Em segundo, e o Vasco, por sinal, 33 jogos invictos. 33 jogos invictos. A campanha fantástica do Vasco. Todo mundo está querendo o Nenê na Seleção. Deixa ele lá no Vasco. Deixa ele lá. Vestir a camisa 10 da Seleção, ainda não. Deixa o Nenê lá no Vasco. Atlético Goianiense é o segundo com 15 pontos. Em terceiro, o Bahia. Nossa, Daniel, fica louca. Em terceiro, o Bahia com 11 pontos. Em quarto, o Brasil de Pelotas com 11 pontos. Em quinto, o Náutico com 10. Na sexta posição, o Havaí com 10 pontos. Em sétimo, o Ceará com 10 pontos. Em oitavo, o Criciúma com 10. Em nono, o Ceará com 9 pontos. Na décima colocação, o Luverdense com 9 pontos. Em décimo primeiro, o Londrina com 9. Em décimo segundo, o Paraná com 9 pontos. Em décimo terceiro, o Oeste com 8. Em décimo quarto, o Joinville com 6. Em décimo quinto, o Goiás com 5 pontos. Em décimo sexto, o Paissandu com 5 pontos. A zona de rebaixamento, formada por Vila Nova. Décimo sétimo colocado, com 4 pontos. Em décimo oitavo, o Bragantino com 4 pontos. Em décimo nono, o Tupi com 3 pontos. E aí, na zona de rebaixamento, na lanterna dessa Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Correia com apenas 1 ponto conquistado. O CSA realizou amistoso no último sábado aqui em Maceió contra o Murici. Foi o último amistoso antes da estreia das equipes na Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o CSA está no grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. Ao lado do Guarani de Juazeiro, ao lado do Parnaíba e ao lado do Central. São os integrantes desse grupo. O grupo A9, que é o grupo do Murici, tem o Fluminense de Feira de Santana, tem a equipe do Sergipe, que também é o atual campeão sergipano, e o Campinense, que conquistou essa classificação. O Murici estreia no dia 12, no estádio José Gomes da Costa, contra a equipe do Campinense. E o CSA vai até Parnaíba, no Piauí, enfrentar o time da casa, também no próximo dia 12. Vamos dar uma olhada nos momentos desse jogo, que o CSA venceu pelo placar de 1x0, mas o jogo foi muito, mas muito fraco, pobre tecnicamente. Vamos ver. O CSA abriu o placar com o Obino. Ele aproveitou o cruzamento e bateu de cabeça, sem defesa, para o goleiro Gil. Fim de jogo no Rei Pelé. CSA 1, Murici 0. Então, aí a situação, o gol da vitória do CSA, marcado por Jonatas Obina. Marcado por Jonatas Obina, aos 22 minutos do primeiro tempo, que deu para o CSA essa vitória. Mas foi um jogo chato, viu? O próprio técnico Oliveira Canindé disse depois do jogo que ficou muito chateado com a exibição da equipe nessa partida importante no último sábado, nessa preparação do CSA para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. A Série C teve também muitos jogos deste final de semana. Vamos colocar rapidamente aqui, vou tentar aqui colocar só em evidência, uma condição que ontem mexeu com os bastidores em Arapiraca. Antes de nós falarmos um pouco do que aconteceu, só lembrando que o Asa empatou com o Salgueira em 0x0, ainda não venceu em casa na competição, estreou com empate com confiança em 1x1, foi até Belém, venceu o Remo pelo placar de 1x0, mas ontem em casa voltou a empatar. E aí a situação do Asa ainda é muito delicada em termos de um aspecto de bastidores. Esse 0x0 fez com que o técnico Jaelson Marcelino, ele acabasse expondo para a imprensa um problema que o Asa passa, que é voltado para a área financeira. Um jogador, segundo o Jaelson Marcelino, foi almoçar no restaurante onde o Asa tinha convênio e aí o dono do restaurante disse o seguinte no sábado, olha, nós só vamos liberar a alimentação para os jogadores do Asa hoje. Amanhã não tem mais, porque está um débito enorme e ninguém apareceu para pagar. O jogador, no dia seguinte, João Paulo, meu campista, foi almoçar de novo no restaurante. E aí foi com o dono e disse, vai não, almoçar. O Jaelson se sentiu envergonhado com a situação, estamos falando de um clube profissional, e falou ontem para a imprensa esse assunto. O presidente do Asa, o presidente em exercício, o médico do clube, Eli Carlos, não gostou da situação e mandou o Jaelson ir embora. Então, o Jaelson não é mais o técnico da equipe do Asa por ter colocado para a imprensa essa situação e outros integrantes da comissão técnica também podem seguir o mesmo caminho caso não aconteça nenhum tipo de acordo com a diretoria do Asa. Situação lá, muito difícil no aspecto financeiro. O Asa, que é um clube que está representando o nosso estado, não pode passar por esse constrangimento, deixar de dar alimentação para os jogadores, o que é básico no futebol, por causa de algumas pendências. Essa foi a versão do Jaelson Marcelino. A direção do Asa não se pronunciou ainda sobre o assunto. Assim, nós vamos encerrando o Canal Esportes desta segunda-feira. Está chegando na sequência Cortando com Ariel Fernandes e é claro que ainda hoje nós teremos um novo encontro no Verdade Informação. A partir de 1h30, nós vamos falar mais de esportes com Mauro Vendequim, aqui no estúdio da TV Mar Canal 25. Um grande abraço, fique com Deus e até daqui a pouco, 1h30 da tarde, eu te espero no Verdade Informação. As mudanças em Alagoas já estão aparecendo. O governo do estado está trabalhando sério e em ritmo acelerado. Porque Alagoas tem pressa para mudar. Preparando os alunos para ter uma profissão com 14 novas escolas em tempo integral e 31 ginásios pós-esportivos em construção. 70 escolas em reforma. Com uma nova saúde focada no bem-estar da população, com uma nova Santa Mônica e as UPAs de Maceió e Maragogi recém-inauguradas. Com a nova segurança, que promoveu a maior redução da violência no país, Maceió deixou de ser a capital mais violenta do Brasil. Com mais obras, como a duplicação da L-101 Norte, a cooperativa Pindorama Bolivar e a recuperação do trecho entre Arapiraca e São Sebastião. Essa é a nova atitude... ...por uma nova Alagoas. Trabalhando sério. A gente chega lá. A Boa... Tchau.